Serão prorrogadas a partir do dia de amanhã, sendo duas modalidades. Para a região metropolitana, onde a situação está muito grave, só vai funcionar até segunda-feira, às 5 horas da manhã, os serviços essenciais. Portanto, fica prorrogado essa restrição à atividade comercial não essencial. Para o restante do estado, vale o toque de recolher a partir de quarta até o final do mês. E sábado e domingo, também fechamento do comércio para todas as cidades da Bahia, para todas as regiões. Segundo em terça, nos reunimos com quase 200 municípios, representando as regiões da Bahia, onde detalhamos a situação de cada local, com as medidas, as providências, o que podemos fazer conjuntamente. Com isso, nós vamos ajustando, detalhando e, com certeza, vencendo esse vírus e vencendo o crescimento da pandemia na Bahia, com a colaboração, com a absoluta convicção de toda a população. Estamos procurando alternativas de vacinas. O Brasil não pode ficar apenas com duas vacinas, com um quantitativo limitado. Está aí o exemplo dos Estados Unidos, que já vacinou mais de 45 milhões de americanos. Estamos buscando, trabalhando, inclusive ingressamos na justiça, no STF hoje, pedindo autorização para não só comprar, mas aplicar a vacina que já estão aprovadas em outros países, esperando tornar mais clara a decisão de judicião. É preciso salvar vidas humanas. Se para eles a vida humana não faz sentido, se para eles mais vale o disse-me-disse da política, para nós vale salvar vidas humanas. E para salvar vidas humanas, nesse momento, só tem uma saída, que é vacinar, vacinar e vacinar. Essa semana estamos abrindo vários leitos no Estado da Bahia, entre eles, 100 leitos de UTI na Fonte Nova. E já autorizei a CESAB a abrir a listação emergencial, para também abrir de forma excepcional e especial, os leitos de UTI do Hospital Metropolitano. Então, estamos lançando mão de todas as alternativas que nós temos. Mas isso tudo não será suficiente.